Cristiano Ronaldo, Caio, você que tá dizendo, pra mim, ele é só um jogador diferenciado. Eles já estavam amassando os caras, Caio, o gol é a questão de tempo. Um prêmio pro time que tá atacando mais e criando as melhores oportunidades. O Cristiano Ronaldo, pra mim, é um atacante completo, Thiago. Sabe se posicionar e bate fácil na bola. Golaço. Golaço.